Sozinha aqui no meu jardim Num horizonte só de flores Pude desabrochar e me declarar Um amor tão gentil Que eu chego a sentir Lua, esse céu azul Esse colorido que me faz cantar Esse mundo azul Transborda os milagres que eu jamais entendi Não sei definir Mas já percebi Que não podem desbatar Eu e minha bola Vamos festejando Só pra completar a pintura Numa brincadeira breve A vida se descreve Cheia de amor e ternura Por não caber em mim Vivo no meu jardim Meu jardim Sozinha aqui no meu jardim Num horizonte só de flores Pude desabrochar e me declarar Um amor tão gentil Que eu chego a sentir Que eu chego a sentir Lua, esse céu azul Esse céu azul Esse colorido que me faz cantar Esse mundo azul Vivo tão triste Vivo tão triste assim Eu jamais entendi O que tem de mim Nem percebi Mas é a dizer Não sei sorrir E não poder Pois O mundo mentiu O céu não me viu Eu vago na vida cantar Um dia Um dia Um dia O que tem de mim O que tem de mim E quem o segredo Há de revelar Por não caber em mim Vivo no meu jardim Meu jardim